Então, se vem funcionando, continuem a aplicar essa estratégia. É, e com isso eles ganham um controle muito grande, ó, a visão. O Danagora até tenta chegar e pegar o Aronguejo, né? A equipe da Cavuna tá... Epa, olha aqui a troca. Olha só a troca, ainda está longe da torre. O Element foi pra cima do robô, ele utiliza o teammate, agora também o teammate do Gangplank. A tortura, e olha isso! Desapareceu o Element, que X1 incrível, o robô fica com a mate!